Atenção Brasil, voltamos a falar a respeito do caso Caetano, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal. A polícia segue investigando o caso Caetano e no momento não descarta nenhuma hipótese, entretanto só pode afirmar o que aconteceu quando saiu o resultado do laudo necroscópico. A família de Caetano não acredita em acidente, mas sim em homicídio, pois Caetano sabia nadar e era um homem forte. Mas será que Caetano estava sob efeito de algum alucinógeno do ritual? Pois ele mesmo fala no áudio que colocaram um perfume muito forte no local e o amigo mexe com coisa errada. Mas será que Caetano estava sob algum efeito de alucinógeno do ritual? Pois ele mesmo fala no áudio que colocaram um perfume muito forte no local e que o amigo mexia com a coisa ruim. E a partir daí só se ouviu os gritos de Caetano e ele desapareceu. Caetano não saiu correndo à toa e caiu nesse açude. Pode ser que ele tentou fugir do ritual e alucinado caiu e se afogou. Isso também caracteriza um crime. Ele não sairia correndo por qualquer motivo. Se ele correu é porque ele estava sendo perseguido por alguém. E pode ter certeza que houve um crime. E mesmo que o laudo necroscópico conste água nos pulmões, o que comprova afogamento, mesmo assim não quer dizer que não houve crime. Vamos aguardar novas informações a respeito do caso Caetano, portanto, se inscreva aqui no nosso canal.